Gravando 1, 2, 3 Fala galera, eu sou o Arruda E eu sou o Bruno E esse é o canal Amigos em busca E mais uma semana Buscando de novo Vamos buscar Vamos lá A gente já saiu já, né Bruno? Esse tipo de vídeo já 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 comemos o pastelzinho, né? O famoso pastel da Tami Ah, é verdade Né? É que é tantos vitros, né? Eu nem contei quantos vitros que a gente tá no canal Tem bastante, né? Não tem não, Bruno Nossa, cara Você tá perto dos 20? Eu passo a dos 20? Não sei Vamos dar uma olhada aí depois Eu não te... Mas tá com bastante, né, cara? Tá passando, né? Então, tô me surpreendendo já Estamos virando... Um fluencers Um fluencers Eu nunca imaginei isso Eu também não, cara Eu nunca imaginei se eu trabalhar com o YouTube Verdade Eu não caio de fora queda Mas tá dando certo, né? É, não é, não é? Deixa comentário se você tá gostando da gente Não, mas se você tá... Vai aparecer um monte de haters A inveja mata Tome cuidado pra não se condominar Mas se tem reto é que tá indo bem, né? É, então Com certeza Falou isso Ah, ó Pastelzinho de novo Os nomes de Doutor Pastel Doutor Pastel Eu não me lembro de nada Já comeu, né, Bruno? Comi uma vez Maravilhoso O slogan deles é Recheio do começo ao final Ah, você tá me sentindo Eu sou de referência ao Doutor Pastel Doutor Pastel É, verdade Doutor Pastel Doutor Pastel E eles prometem recheio do começo ao fim Eles cumprem isso, pessoal Vou mostrar hoje aí Olha o que eu fui lá com a minha esposa na primeira vez E... Realmente tava assim Realmente Do começo ao fim É incrível Tô bom, hein? Então vamos ver Eu nunca comi lá Vamos ver se realmente é isso aí Do começo ao fim, né? E outra aqui é Sorocabana Sorocabana É da primeira Última mordida Ah, é Mais ou menos isso aí Vamos pôr o slogan deles aqui pra vocês E é franquia Sorocabana Sorocabana Aí, ó Ela iniciou alguns anos atrás Com o casal E aí eles criaram essa franquia Agora o Doutor Pastel São três unidades em Sorocabana Até o momento Foi bom A gente gosta, né? Quando é coisa de Sorocabana Ah, é legal, né? A gente quer mostrar mesmo A gente quer mostrar o Sorocabana, né? Ótimo Como é que é o O lifestyle de Sorocabana Isso aí tá mais no lifestyle do que nunca, né? Que é uma loja de Sorocabana Muito bom E o prédio deles, pelo menos Mas quando é que eu vou comer Ah, tá vendo? Maravilha Então, a loja deles aqui do Vanell, pelo menos Não sei as outras, viu? Mas aqui do Vanell, ela é bem É... Assim É estruturada É estruturada Mas como é que é o termo? É de época, né? Assim, parece que tá entrando nos anos 50 Vintage Vintage Vintage, isso É bem vintage no ambiente Bem legal Saber um atendimento é excelente Vem um tablet na mesa lá Você não vem o atendente falar com você A moça deixa um tablet Um tablet? É, porque é um vintage do futuro Ah, é a ambientação Ambientação é tudo É meio... Lembra uma lanchonete Meio vintage Aquelas folhas... Mas o atendimento Atendimento é moderno Vem uma atendente com cheiro de cigarro na boca escrevendo Nossa... Chato Não, mas eu achei legal que vem um tablet Elas mandam um tablet Aí você escolhe lá tudo que você quer Já mostra o valor que vai ficar no final Sabe? Muito top mesmo Nossa, bem legal, bem diferenciado Preciso ir lá um dia Sim, vamos Vamos pensar mesmo em gravar lá É verdade, né? Nos nossos vídeos A gente está arrumando a estrutura do canal, né Bruno? A moça deixa um truque A moça deixa ele A moça deixa um truque A moça deixa eu en pretty É, vem novidade Vamos até fazer um unboxing Com o equipamento novo que vai chegar Principalmente o equipamento para os podcasts nossos Quem não está acompanhando o podcast Cessa aí o podcast do nosso canal Primeiro, do Chicão E o único por enquanto Temos já engastrado alguns aí Também algumas celebridades de Sorocaba Pra te mostrar Tá pensando o que? Vamos lá então Bruno Vamos lá, vamos trazer o live pra vocês verem Vamos trazer o pastel 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 Falou Gravando 1, 2, 3 Ah não, já foi mano É doido Já foi, já até chegou Chegou lá Olha pessoal Voltou pastel Show hein Vamos ver aqui Ó Ele tocou hein Deixa eu levantar ali Ai, é sem pastelzão hein Primeiro Por que você levantou? Por que você levantou? É só pra ver É Verdade, cortou Cortou Frango com catupiry Esse é da produção Ou é seu? Catupiry Tem frango com catupiry e frango com o que? Esse tanto faz Eu também Eu também Tanto faz Então eu quero com catupiry Catupiry Produção Esse aqui é de carne Meu Seu Esse é de frango com mussarela Meu Este é de mauru Seu também É, Valdo Só pra ver Verdade Este é de queijo Do Brunão E este é de carne Já faltou para mim É Cheguei Dois pastéis pra cada um A gente pediu o combo lá né Olha, o combo família né Isso Cinco pastéis A gente pediu uma mais Deve ficar dois pra cada um E veio Refrigerão Simba Olha aí A família já está de nozinha Sempre está de nozinha Simba Coca-Cola Chique Então Olha, a gente está que nem o filme do Harry Potter Mas os cortes já parecem as coisas Tu um dia vê no YouTube Aqueles cortes do Harry Potter Lá da Pedra Filosofal Corto O cara está com o cabelo já bagunçado Aparece com o cabelo arrumado depois Ele está aqui ó Apareceu o refri Do nada Está aqui Acima Tá resolvido Pô, eu gostei Muito bom Muito bom Brunão, vamos arrebentar este pastel aí Eu vou arrebentar no queijo O cara está com o cabelo exterior aqui Ele está dando uma anotação aqui Parece que não tenha colocado nada misterioso Ficadinha de amor Mostra o misterioso Olha aqui ó Olha 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 o Wilson Fica árabe Olha o Wilson Vai Wilson, vai E eu vou experimentar o de Bauru 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 Vamos ver Essa mordida aí No começo assim Recheio Olha Vou abrir Dá uma mordida recheio Olha aqui embaixo Não sei se dá para vocês verem Olha Olha O meu Recheio Vou morder essa pontinha Que vai estar mais seca Tem um pouquinho de recheio aqui Mais tem Olha O céuzão ainda não É ó Ficou Não é chique Bem servido mesmo Olha o de Bauru E meia aqui Vamos ver Fecheio Olha Tem que mexer mesmo Para que o outro lado Olha As pontas Olha Faboroso Fique de Bauru E o sabor É de carne Nossa A carne está bem temperada Hum A carne está muito bem temperada No ponto Nossa Nossa É verdade Nossa A produção ficou um pouquinho O garfo Vinagretinho Hum Um ponto Não é Brunão Veio um vinagrete Com seis pastéis O Brunão não gosta de vinagrete Ele é o Zona e gosta Não é o Zona Tem que sair no tapa Tem que sair no tapa Vinagrete Pera aí Deixa eu abrir aqui o outro Vou deixar aqui no cantinho O meu de Bauru Hum Vou tentar agora Esse aqui Eu odeio Frango com mussarela Hum Vou abrir aqui E o de queijo Aqui é lindo Frango com mussarela Ó pessoal Dá pra vocês Verem Se ficar contra o urso E frango em toda parte Vamos ver a pontinha Ó o queijo não dá pra ver muito né Porque ele é Ebrudo passando É marcado do começo ao fim Tá verdade Ó a pontinha Tem tem pouquinho Mas tem Tá cumprindo aí A promessa Da Mordida Eu ia ter né A promessa não é quantidade Eu ter A promessa não é muito recheio Do começo ao fim É recheio É A pontinha tá um pouquinho mais seca Ah cara Tem bastante recheio Nossa Tá cumprindo aqui ó Ó o meu aqui ó O meu que deu uma gordinha aqui embaixo Uma gordinha aqui lá Ó Vou abrir o meu aqui no meio ó Ó Bastante recheio hein pessoal Tá bom Uma bagunça Ó pessoal Pode tá dando uma bagunça aqui Mas vai traindo né É a diferença desse daqui Pros outros né Brunão Porque a gente viu aqui Pros outros Vem aquela Bola né É Normalmente pra aquela bola Do quiche né Pra aquela Poderadão assim É Por exemplo De frango Ia vir só uma bola Aqui no final De frango Mas olha Tem frango Em toda parte Toda parte De frango Interessante Todo o sabor Do franguinho Vou até pegar mais um simba aqui Hum Ontem em frango Brunão Prêmio tirado em frango né A gente fala de carne que ele né Brunão É Caducional Muito bom Muito bom Gostei hein Agora O quartizinho pra comer Vem que boas A gente volta Alô Bom aí Três Três dias depois Deu duro Deu duro Deu duro É É estranho Esses London Não é É Esses caras que dá duro Depois tem que beber Muito bom hein Olha Chega Que delicioso E um detalhe Que a produção Fez a gente notar Sem gordura O meu de queijo O meu de queijo Queijo não é Que negócio Sequinho Sequinho mesmo Não sei qual é a magia Cês viram no take anterior Tava sequinho O papel Tava transparente De óleo Show de bola Parabéns mesmo Viu No meu ponto de vista O melhor pasta de Sorocaba Supera tanto Ah eu também achei Que superou o da Tami Supera a Tami A gente já fez Quem não viu aí O vídeo da Tami Vou deixar aqui No cardzinho Dá uma olhadinha lá Só nos seus preços Os preços Então Ah tá Se eu falei mais caro Eu também não lembro Não falei Mas tem um vídeo muito Mas dá uma olhadinha Compara aí o preço do vídeo Deu 54 e pouco agora né Seis pastéis com refrigerante Seis pastéis com refrigerante 54 e pouco Ah Esqueci de falar 54 porque ele teve 10 reais de desconto Do iFood Ah Então Mas Top Se não ia dar uns 65 65 reais Mesmo assim 65 reais Mandando em mim Vai dar 10 reais Porque Pastel Porque a gente não tem Pastel Tá 10 quanto Pastel Meu Como a gente já deu A nota da Tami 10 Brunão Acho que é difícil Se a gente der 10 Também né O antirrebaixa Tami pra 8 Faz um rebaixamento É Rebaixamento de vida interior Rebaixamento de vida interior Verdade Passar Tami 8 E pastel Mistel Do Dr. Pastel 10 10 É da pra gente fazer assim Olha que legal A gente rebaixa Nos vídeos anteriores É baixa É baixa Oi papai Tami Vamos melhorar Vamos Isso foi top mesmo Gostei Isso aí né Bruno Olha Show de bola Eu gostei muito Gostou a produção Também gostou né Tá crocante ainda Pastel Biscoe já esfriou E pessoal Deem mais dicas De onde a gente pode comer Verdade Sei que tem bastante lugar né Bruno Sim Mas vamos Pelos lojos de vocês A gente já tá na lista As pessoas já deram Dicas pra gente Do Naruto lá Falaram né A gente só tá Esperando o momento certo Pra gente gravar Mas a gente não esqueceu É um lugar certo É um lugar bom né É Aí a gente grava Um vídeo aí pra vocês Beleza Beleza galera Não esqueçam De deixar o like Compartilhar Ativa o sininho Pra na hora que saem Nossos vídeos aí Pra você tá por dentro Até porque a gente Tá postando uns Agora de terça-feira Também né Bruno É Às vezes aparecem Alguns podcast Livestyl Documentário Então vai sair Com certeza Então deixa o sininho Ativado aí Pra vocês estarem Por dentro Nossos vídeos Fechou Fechou galera Então é isso aí Então Até a próxima Tudo bem sé E aí Se inscreva no canal.